Meus melhores versos eles não fazem mais questão Que nem na batalha duvida da multidão Sem grita pra melhor rim ou pro MC mais bilhadão Quando a certeza que define qual de nós é campeão Dois aparelhos, o outro RBT É isso mesmo família, a Raps e Renanzi começa Segunda fase da batalha da aldeia E geralca a mão pra cima Demorou, demorou, eu começo com a rima que vira Você sabe aqui cê não conspira, moleque cê não suspira Esse é o último, porque dessa vez cê não suspira É meu freguês na aldeia, igual foi lá no Ibira Falou de suspiro, truta, te corto com a foice Às vezes eu suspiro lá no céu nessa noite E aí parceiro mano, na improvisada que eu sigo o parça meu mano Que ok, eu vou ter que bater É o seu último suspiro Aqui seu escroto Nós é molequinho lá do trem Se acaba nós compra outro E aí, e é isso que a rima já tá maluca Vendendo nossas rimas, vai barato que por uruca Ah mano, cê é mó boçal Freguei do Ibira, depois que eu coloquei Só chega uma vez na final Abaixa sua moral Parceiro sabe que nós te pôs E é suspiro, nem vou falar, ô cudoce Aê, cê cala a boca, eu degenero E a fala que eu tenho dez vezes mais folhinha que você Só que onze vezes zero é zero Então demorou, cê não tem nenhuma Nunca ganhou, então cala a boca parceiro Eu tô sumido e cê não me superou Cê vem de nuvem, tô meu truta Você é um vacilão O guardinha chegou, o trouxa tá com o cu na mão E aê, que eu vou ter que matar seu otário Não encara no meu olho o que eu tava Você que tá com o cu na mão Agora se assemelhe Chega de manhã, chega cumprimentando ele E é isso, tá com o cu na mão, né amigão Por isso que eu chego, fiz tal e sem vacilação Olha a cara dessa criatura, vê se repara Marreteiro, não parece que foi pular a catraca e caiu de cara Mano, sabe que dá bala, veja com o RBT nessa parada Ele te medralha E aê Barulho pro Renaz, hein E pro Arreps RBT e Bolt Jurados três, dois, um Um a zero, RBT e Bolt terminou, começa Família, essa é nova, essa é nova 2019 Geral que as duas vão pra cima Que as duas, que as duas, que as duas, que as duas Caçava Uou, 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 uou Uou, uou Uou, uou E aí, o batalha do acertão na casa, certo? É, puta Aê Cê se fudeu, menino? Que você cheira o pino? Cê se fudeu Menino, veste as unhas, menos os meninos E aê Ô meu camarada, vou te matar Olha no meu olho, truta sua cabeça, eu vou arrancar E é isso mesmo, agora eu vou te explicando Você tá ligado, o quesito, o jogo é jogando Sabe que eu sou zika de fato Olha no seu olho, cê quer me perigificar, não dá nada Eu sou o Kratos Falou Kratos Sabe mano, sabe que nessa fita eu vou te espancrar Você falou que é o Kratos Falou Kratos Pode ser o Kratos que mora lá no Ceará Aê Cê cala a boca, ele é estável Contra os guardinha Ele joga lixo orgânico no reciclável Cuidado O cara é vida louca demais Até porque cê sabe parceiro, cê é ineficaz Falou de Kratos, meu truta, você não é cria Jogou tanto o Kud que pegou até Krastonfobia E aê Tão jogu e você é cruzão Eu faço frista de truta, mas não tô na condução É isso mesmo, falamos dos guardinha Eu sigo na trilha, eu esqueci que não era um pau de fala de família E é isso, puta de pariu, quesito polícia e guardinha Salto dos seus tios Só que mano, isso porque você eu indetesto Trampou, todo mundo trampa, tem gente que é honesto Só pra baixar sua boca, porque eu vou além Não tem nada, pensei, corte minha fila lá atrás, não corre de ninguém Então demorou, demorou, não é por acaso Geral é honesto, fala isso quando for teu caso Então, até aí não abre a boca Cê tá ligado parceiro, ideia louca Vocês tão de toca Vamos lá, barulho pro RBT E pro Bolt A Raps e Renanzinho RBT e Bolt É isso mesmo, jurados, 3, 2, 1 Terceiro round Ele é o RBT É um animal Família, vamos lá, terceiro round sinistrão Renanzinho versus RBT Quem quer batalha é uma boa, grita o K Slug Geral que a mão pra cima, família Assim ó Geral, 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 geral Vem Vem Fode fave, você tinha falado até que você era o Kratos Veja como na fita você éelfregueyes Porque você pode ser o Kratos, Deus não tem medo de você e sim do seu português É isso mesmo, você chora, eu sou o Kratos, por isso mesmo eu abro a caixa de Pandora E é isso mesmo, a rima é meu lazer, por isso você não me ganha nem com seu superpoder Não é superfoder, eu tô dizendo, abriu a caixa de Pandora, eu não passo a cara, vi que saiu correndo Viu? Só que você é feio pra caralho, você é feio, assusta o Hades e o diabo É isso mesmo, agora que eu sei de coques e ter gastação, você parece o tubarão maior E é isso, você parece até um tubarão, feio pra caralho, com os olhos bugaleadão Só que você é feio tipo o Max, você é aquele tubarãozinho, sempre na raza tua rap Viu? Só que eu te mando o céu, vero, você não pega, não tem nem tubarão martelo Lógico que não, você é o tubarão martelo, você tá ligado que agora que eu não ramelo Sabe por que? Você tá fudido, você é o cavalo marinho, sex indefinido Sex indefinido, só que agora, vero, sabe que agora parta, sabe que se arrebenta Ele me chama de tubarão e marquei ou navego, parceiro, pouco surfista nunca entra Por isso que eu não sou surfista e eu sou nadador Eu vou chegar agora, o verso por amor, sabe por que? Não desmereça Eu era antes Medina, antes de quebrar a placa na sua cabeça Vamos lá família! Precisa ouvir a zima, certo? Precisa falar mais nada Barulho para as zimas do RBT! Barulho para as zimas do Renanzinho! RBT! Renanzinho! Jurados 3, 2, 1 Renanzinho para a próxima fase Muito barulho para a RBT família E...